Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindo ao canal Rosa Ilma Artes. Eu sou a Rosa Ilma, na aula de hoje eu vou ensinar a fazer essa linda rosa. Se vocês quiserem aprender, venham comigo passo a passo. Mas antes disso, se inscreve no canal, se vocês gostarem do vídeo, compartilhe nas redes sociais de vocês, deixe seu like, qualquer dúvida deixe nos comentários e venham comigo. Para o nosso passo a passo vamos precisar de alicate, arame número 22 encapado, arame número 18, esponjinhas, tesoura, fita floral, tinta na cor verde musgo, na cor lilás, amarelo limão, verde folha, rosa escuro, cola instantânea, EVA na cor verde e EVA na cor amarelo bebê ou da sua preferência. Vamos precisar dos moldes e da tinta azul. Aqui temos um palito, vou pegar o molde da minha flor, aqui eu estou usando a própria pétala, vou riscar. Aqui eu vou riscar uma vez, mas na minha flor eu estou usando seis pétalas. Aqui eu já tenho outras que já está adiantada a pintura. Vou pegar o molde do botão, vou riscar ele cinco vezes. Aqui eu já tenho quatro riscados, arrisquei mais uma. Deixo aqui do ladinho o molde da minha folha. Vou riscar no EVA verde seis vezes. São seis folhas, três maiores e três menores. Aqui é a minha cépala. Essa rosa é uma ótima opção para o dia das mães. Vou pegar a minha tesoura, vou pegar a minha tesoura aqui e vou recortar os meus moldes. A folha vai ser pintada só de verde folha, dos dois lados e a cépala também. Recorto a minha cépala. Tira aqui um pedaço para facilitar. Aqui eu vou seguindo as marcações do palito. Pessoal, cortar é muito fácil. Uma ótima opção aí para o dia das mães. Para quem estiver procurando a opção aí, tá? Eu deixo os moldes aí na descrição do vídeo. A nossa rosa aqui, ela tem 15 por 15. É uma rosa bem grandona mesmo. Para começar a pintura da rosa, eu vou pegar o rosa escuro. A cor rosa escuro. Vou pegar uma esponjinha e vou pintar aqui no meio. Puxando. De dentro para fora. Todos iguais. Se vocês quiserem um tom um pouco mais escuro, só colocar um pouco mais de tinta. Essa pintura, pessoal, ela é feita dos dois lados. De um lado e do outro, tá? Iguais. Aqui eu venho com o meu verde folha. Verde folha. Vou pegar um pouco da tinta. E vou passar aqui, ó. Não vou puxar muito. Esse é a mesma pintura do botão, tá? É feita desse mesmo jeito. Vou pegar a minha tinta, lilás, azul. Vou pegar a minha tinta, lilás, azul. E amarelo, limão. Vou pegar um pouco da tinta azul. E vou fazer essa marquinha aqui, ó. Encontrar com o verde. Em todas as pétalas. Encontro. Aqui eu vou virar minha esponjinha de lado. E vou pegar a tinta lilás. Fazer umas marquinhas. Bem leve. Pode deixar a polegar em cima da tinta verde também. Não tem nada. Do outro lado, vou pegar a tinta amarelo, limão. Então, a pontinha da esponja aqui. Vou vir aqui, ó. E vou fazer essas marquinhas. Venho aqui. E... Feito com todas iguais. Olha que linda essa pintura. Vou esperar ela secar e vou fazer pro outro lado igual a esse, tá? Aqui eu vou pegar o botão. Venho aqui, ó. Volto e arrumo. Venho com a tinta verde. Vou pegar um pouco. Volto com o azul. Aqui já venho com a tinta na cor lilás. Faço marquinhas. Aqui eu pego a minha tesoura e vou fazer um leve cortinho aqui do lado. Só picotando. Bem de leve. Vou aqui. Volto. Do mesmo jeito que eu fiz de um lado, faço dos dois. De um lado e do outro. Aqui eu pego a minha tinta na cor verde. Musgo. Vou fazer essa pintura aqui do lado. Viro o outro lado. Venho aqui. Venho aqui. Espero secar. Venho aqui com a minha sepa. Depois de seca, faço a pintura do outro lado também. Aqui eu viro a minha folha. Pego meu palito e vou riscar aqui. Acaba fazendo, borrando aqui a folha do outro lado, mas a tinta cobre. E vou fazer essa pintura. Pego a minha tinta. Olha como ficou linda a folha. Vou fazer a modelagem, venho com minha cépala, fazer essas marquinhas, puxando pra trás. Esse eu vou fazer a modelagem dele pra dentro. Desse jeito, bem fácil, simples e fica muito bonito. Tá vendo aqui pra ficar melhor? Vou pegar essa pra fazer essa modelagem aqui pra dentro, puxando levemente, encosto no ferro... E vou fazer esse biquinho aqui, ó, dobrando pra trás, levemente, ó. Ficando assim. Vem aqui com a minha cépala, vou encostar no ferro. Vou chegar pra trás um pouquinho, vou puxar ela levemente aqui, eu não preciso esticar muito, tá? Vou colocar as outras. Vou pegar e vou só esticando levemente, puxando um pouquinho pra cima, pra dar esse formato aqui. Aqui do mesmo jeito. Esquentei, volto. Venho com essa parte aqui, olha, a gente só dá uma esquentadinha nela, de leve. Essa covinha pra dentro. Volto aqui com o meu ferro. E enrolo pra trás, levemente, com todas as outras pétalas. Muito fácil. Ficando assim. Venho com a minha folha. Pego a minha folha aqui, já tá quente. Vou dar esse formato nela. Faço essa marquinha no meio. Aqui eu já modelei todas as minhas pétalas. Vou colocar aqui e vamos fazer a montagem. Vou pegar um pedaço de arame número 18. Pegar um pedaço de EVA. Vou enrolar desse jeito. Venho aqui com o meu arame. E coloco aqui. Venho aqui. Vou apertar um pouquinho com o alicate pra ficar bem preso essa parte aqui, ó. Apertei. Passo cola. Venho aqui e vou prender. Aperto aqui o pé da minha pétala. Vou passar cola aqui no meio dela. Agora, não faz um barulhinho. E vou dobrar essa pétala desse jeito. Encostando uma na outra aqui, ó. Ficando assim. Venho com a outra do outro lado. E vou fechar. Passo cola. Passo cola. E vou abraçar uma na outra aqui. Do mesmo jeito. E vou prendendo. Venho aqui com a outra parte. A outra pétala. E coloco aqui em cima. Essa aqui já não vou fechar tanto. Só um pouquinho aqui no pé. E aqui. Aqui eu tinha cinco pétalas do botão. Que eu fiz aqui pra... Pra minha flor. Daí eu acabei pintando uma a mais. E vou colocar aqui também. Vai ficar um botão bem cheio. Com seis pétalas. Ficar bem grande. Vou prender aqui também. Venho aqui. Um pouquinho mais. Olha que lindo. Vou pegar aqui uma pétala. E vou abrir um pouquinho aqui mais. E é só intercalando. Coloco aqui do ladinho, olha. E vou prender... Essa pétala na outra. Essa já vai ficar um pouquinho mais fechada. E vou prender aqui. Sobre esse arame aqui. Pra parar um pouco desse barulho. De estar batendo. Venho aqui novamente. Com a minha outra pétala. Separo. E vou prender. Essa aqui eu já vou intercalando. E vou passar menos cola. Nas pétalas. Pra ficar... Já começar abrindo a minha pétala. Encosta aqui, ó. Já vou passar um pouco de cola aqui no pé dela. E só vou fechando. Olha como tá ficando linda. Do mesmo jeito, eu vou fazer com as outras pétalas. Agora, já não vou mais... Abrir as pétalas tanto, tá? Eu vou deixar aqui. Já venho, ó. E intercalo. Aqui já tá intercalada na posição certa. Aqui, ó. Pronto. Só vou vir aqui... Nas colas. E vou grudando elas. Pra ficar assim, ó. Venho aqui. Passo um pouquinho de cola. Bem pouquinho mesmo. Essa pétala já não foi aberta mais. E só vou colando aqui em cima. Ela já vai pegando o formato mais arredondado aqui. Quando eu vim com a outra, já vai ficar bem legal. Venho aqui novamente, ó. Com a última pétala. Passo cola. E intercalo aqui, ó. Olha que flor grande. Bem colorida. Venho com a minha pétala. Vou passar cola. E intercalando. Um pouco mais de cola aqui. Intercalei todas. Vou pegar a minha folha. Passo a cola. Pego o meu arame. E colo a minha folha aqui. Aqui eu tenho sobras de EVA. Pode ser qualquer cor. Vou tirar um pedaço. Uma tira aqui, olha. E vou engrossar o caule da minha flor. Passei cola, venho aqui. E vou só puxando aqui, ó. Desse jeito. Até o finalzinho já volto. Aqui eu já encapei. Com o EVA. Passei duas fitas de EVA aqui. Ficou bem grosso, bem legal. Vou vir com a minha fita floral. E vou encapar esse EVA. O caule da minha flor. Vou passando aqui. Aqui eu vou colocando as minhas folhas. E vou encapar. Começando pela menor. Coloco. Desço um pouquinho. E coloco a outra. Não vou colocar tudo muito perto uma da outra não, tá? Vou descer mais um pouco. E já coloco a outra aqui. Continuo. Aqui já venho com a outra maior. E já coloco a outra aqui. Já venho aqui novamente. E já coloco a minha outra folha. Aqui vou intercalando até o final. Chegou na última folha. Já vou fechando. Até o finalzinho aqui, olha. Do caule. Fica bem encapado, bem bonito. Vou terminar aqui e volto. Aqui eu encapei. Venho aqui arrumando as minhas folhas. Aqui. 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 Olha como ela ficou linda. Olha como ela ficou linda. Uma flor bem bonita, bem grande. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like. Compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Beijo. Fica todos com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.